Faz o Richard Linson, maninho. Opa, faz o sim, parceiro. Rapaz, aquele gol que o Pombo fez. Marcou, hein? Marcou, representou, mano, tem nem o que falar. Mas, sem mais delongas, vamos começar. Bombo, 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 bombo. Bombo, homem bombo, narina de bombo. Bombo, homem bombo, latina de um bombo, bombo, bombo. Rapaz do dia, galera. Se você parar pra pensar, você vai me enraparado. Não tem beck, intercepte esse pombinho. Capra da peste, em campo a voar. Sai de baixo se não...